Beleza pessoal, esse aqui é o Fusquinha que a gente fez há uns dois anos atrás Ele voltou agora a fazer um repasse nele Ele deu uma batidinha de frente Vamos mostrar aqui o nosso serviço que a gente foi feito nesse carro Esse carro aqui é o E-34 Ele tava com... Jogado num... Num pasto Tava feio, feio O cliente pegou, recuperou ele inteiro Restaurou inteiro pro cliente Essa cor aqui Aquele azul Midnight É um azul muito bonito dentro do sol Tá com freio adiço, um asfato roda Suspensãozinha preparada Vamos dar uma olhadinha nele Olha aqui, ó Freio adiço nas quatro rodas Suspensãozinha preparada Botecedor assim preparada Olha o estrebo dele Estrebo show de bola Olha lá a lateral do carro como que tá Isso faz dois anos que a gente pintamos esse carro aqui, ó Olha o brilho que ele tem ainda Olha a dianteira Freio adiço na dianteira Esse carro aqui a gente vai fazer isso aqui, ó Ele dá uma colisão de frente, ó Olha o jeito que ficou a frente dele Bem danificado, hein? Esse paralama aqui não aconteceu nada Mas essa região aqui do capô Para-choque Olha o capô como ficou Tá vendo? Deformou todo o capô A gente vai recuperar esse capô aqui A gente não vai trocar ele que é original A gente vai recuperar ele A sainha aqui, ó Caixa estepe, olha onde ficou Tudo amassado Olha o interior Passou aqui, ó Nessa região aqui Mesma coisa desse lado aqui, ó Machicou Mas olha por dentro do foquinha Fez a linda, hein? A gente tá fazendo só a parte de pintura, né? Pintura e filmaria Mas a parte elétrica não foi a gente que fez, não Esse paralama aqui Amassou bem, ó Deixa eu dobrar essa região aqui, ó Aqui e embaixo Vou tentar recuperar ele também E nesse caso aqui Eu vou ter que usar um esticador do Fusca Para poder puxar essa frente para fora Que ele encolheu a frente Então a gente vai fazer o quê? Vou colocar o esticador nele Vou ensinar a colocar o esticador também nesse carro Vamos puxar Aqui, ó Olha onde abriu aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para enxergar Tá vendo uma ondinha aqui, ó? Conforme bateu lá embaixo Tem essa onda aqui na lateral, ó Então vamos colocar o esticador E alinhar essa frente do Fusca Não é coisinha pouca Mas tem que alinhar É o carrinho show de bola Show Olha a lateral do carro Como que tá Alinhadinha Show de bola esse carrinho Olha o interiorzinho dele Banquinho do Up Encaixou legalzinho no Fusca, hein? A traseira Com o encosto de cabeça Olha aí, ó Show de bola esses banquinhos do Up Encaixou legalzinho, gente Ó Não ficou nem aquele buraco Normalmente fica um buraco aqui na traseira Esse não ficou não Ficou justinho Olha o painelzinho dele Show de bola E ó o brilho por dentro, hein? Ó Esse carro aqui a gente não quis colocar aquela capa De original dele O que a gente queria deixar ele Visinho Será que tem um motorzinho bom? Vamos dar alinhadinho no motor Olha aí, ó Carrinho show de bola, hein? Um volantinho Bonito Aqueles que Que remove Olha aí, ó Vamos dar alinhadinho no motor É um lindo Fusca, hein? Será que é grande o motorzinho? Ó Ó Vixe Olha que motor lindo Tá meio sujo só Mas bem organizado, hein? Tem a turbininha Tá aqui embaixo Escondida a turbininha Ó Aqui a turbininha Aqui, ó A parte de baixo dele Como que é Foi tudo pintado a suave Pintado por baixo da carroceria O carrinho ficou show de bola Esse carrinho, hein? Foi rebatido os para-lama Nele A gente vai dar pra enxergar Aqui, ó Foi rebatido os para-lama aqui, ó Pra não ter perigo que pegar Tá vendo? Tá justinha Mas ó o coração, bichinho Lindo, hein? Fusquinha show de bola Outra peça que a gente fez Com esse carro também Que esse carro não tinha Foi esse morcegão aqui, ó Tá? Foi modelado, ó Tá vendo? Pra poder encaixar Na ventuinha E encaixar aqui, ó Porque o morcegão dele original Ele vem mais embaixo aqui, ó Pegava tanto na polia Tanto no ferro aqui da Da turbina Então a gente poder Modelando isso aqui, ó Tudo no ferro Encaixando e pintando de prata, ó Tá fechando de bola, ó Agora o que a gente vai fazer Nesse carro aqui Esse, assim, aqui é muito feio, ó Esse detalhezinho aqui é muito feio É original assim, ó A gente vai pintar de azul Pra dar uma pressão Que é mais longo para a lama Essa bordinha aqui E vamos fazer a frente dele A frente vai explicar Explicar Passo a passo também, tá? A frente desse carro Mas, ó Que judiação, né? Dá uma dó de ver Olha Vou recuperar Escapou E dá uma polida Nelinho inteiro, né? Depois de dois anos É bom dar uma polidinha Vai que não precisava Não precisava, não Tá lindo o carro, né? Olha o farol Show, hein? Agora eu vou fazer um serviço Como só mais uns vídeos Picado pra vocês aí Gente, obrigado por enquanto Lembrando aí Entre no canal Se inscreva Pra ver se tá pronto, hein? Dá uma compartilhada Com a gente aí A gente agradece Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho